Sr. Presidente, nobres colegas, eu faço um voto de congratulação aos órgãos de segurança pública que estão cuidando dos que saem para veranear. Estive representando essa casa, sábado, no 5º Batalhão do Bombeiro Militar ali, e pude presenciar algo muito interessante do nosso quartel de bombeiros e o trabalho que o Coronel Fortes está desenvolvendo para que tenhamos uma Rota do Sol mais segura. É a 14ª edição Rota do Sol. Olha, vai ter uma base em Lajado Grande, somando a isso a regulação das ocorrências pelo SAMU. Então estava lá o delegado Paulo, representante do prefeito, o Cristiano, chefe do gabinete, o pessoal do SAMU, a SIC, e também, claro, nós tínhamos lá o subcomandante-geral Otávio Polita. Então, é muito interessante quando nós percebemos uma ação como essa das forças de segurança protegendo na Rota do Sol. Agora, é muito importante que quem pega o volante saiba o que está fazendo, porque cada ano nós vemos uns absurdos de motoristas que não aprenderam ainda o que significa o perigo do volante. Então, o trabalho é muito interessante das forças de segurança, protegendo, cuidando. Agora, o ser humano que vai veranear tem que pensar nele, na sua família e também nos que estão próximos, nos que estão também no caminho. Uns absurdos, com bebidas, não respeitando a sinalização. Então, foi muito bom ter ido lá representar o nosso presidente Velocino Eze e saber do trabalho, da importância que o Coronel Fortes tem feito por nossa cidade. A sua parte, nobre colega. Obrigado, vereador Andrão Bross. Me somo também a este voto, junto com a Vossa Excelência, e dizer que o que o senhor aborda é uma coisa bem sucinta e objetiva, é cultural. Nós sabemos que toda a nossa força de segurança faz o seu trabalho ou procura fazer o seu trabalho com todas as dificuldades com excelência, mas nós sabemos que nós, motoristas, usuários, enfim, do tráfico, precisamos respeitar as normas. Quando o senhor aborda da situação de que as pessoas, quando então estiverem no momento festivo, com a família, com os amigos e fazer o uso de bebida alcoólica, não usar o volante, pensando não apenas na sua vida, na proteção da sua vida, mas também na proteção da vida de outras famílias, para que, infelizmente, não aconteçam situações como o senhor mesmo mencionou, que todos os anos, infelizmente, acontecem as tragédias, e muitas dessas, infelizmente, por falta das pessoas terem este cuidado e este respeito. Muito obrigado. Obrigado, nobre colega. Então, lançada, então, a 14ª edição Roda do Sol. Vamos nos cuidar. Um abraço. Obrigado. Com a palavra, Bressan. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Gostaria de fazer aqui um voto de pesar ao proprietário e amigo da mecânica Pacioner, o senhor Valnei Jorge Rolas, pai do João Vitor e Valnei Vitor, companheiro e amado da esposa Evanice, aos colegas de trabalho e amigos nesse momento de dor pelo acidente de ontem de manhã, em direção à Vila Cristina, que acabou batendo num paredão de pedra, caminhonete. Era uma pessoa que eu conhecia já há algum tempo, cunhado de um amigo meu, que trabalha praticamente junto comigo, que é o Everson. Então, era uma pessoa apaixonada por rali, gostava de carro, caminhonete, bom, era mecânico, enfim, então, a profissão dele já dizia tudo. E, infelizmente, veio a óbito ontem. Então, a gente se solidariza aqui, que Deus conforte o coração de todos nesse momento. Também gostaríamos de fazer um voto aqui de congratulação ao doutor Luciano Santos. Doutor Luciano Neto Santos, pela sua aposta como presidente da Associação Médica de Caxias do Sul. E aproveitamos aqui para estender os nossos cumprimentos aos demais integrantes da diretoria. O doutor Charles Antônio Barcarolo, a Ângela e a Ângela e a doutora Leonel Nascimento, a doutora Ana Paula Vieiro e o doutor Isaías Ferreira Dalmolin e o doutor Rodrigo Paese Capra. Em nome do Legislativo aqui, a gente gostaria aqui de desejar uma ótima presidência aqui ao doutor Luciano Santos, que tem muita competência, um amigo pessoal também, junto com a doutora Verônica, sua esposa. Muito obrigado, senhor presidente.